Ainda no Tarrafal de São Nicolau, no âmbito das festas daquele município, foi realizada uma feira municipal, atividade que visou a dinamização da economia local com a exposição de vários produtos. A Câmara Municipal do Tarrafal promoveu mais uma edição da feira municipal, uma iniciativa para dinamizar a economia local. O objetivo de nos feira em si, habitualmente, é promover agricultores, pequenos produtores, e não tem só também aquela vertente de empreendedorismo, empreendedorismo jovem. Várias vertentes hoje também não tem aquele lado de pesca, que pode faltar também, porque nos municípios, nós vemos ali na cidade, a nossa principal atividade econômica é pesca, então, nós juntamos tudo isso, para fazer, para dinamizar um bocadinho a economia local, e também dinamizar a vertente cultural da cidade. Dirselena Cabral, vereadora da Câmara do Tarrafal, realza que a feira envolve diferentes áreas. Também não tem aquele lado gastronômico, além dos restaurantes, não tem a produção de farinha de pau, que normalmente, na época das altas, chamam-se assim, não tem a trazer mais alguns incrementos na sefera, que farinha de pau é um daqueles. Não tem sete barracas, onde é que tem seis, que participam seis restaurantes, não tem um também voltado para a estética, que é pelo lado de empreendedorismo. Não tem artesanato, produtos transformados, agricultura, pecuária, não tem também aquele lado de... onde é que tem um expositor também que trazia algumas plantas, de lado ambiental. Expositores consideram ter sido uma mais-valia para o desenvolvimento das suas atividades. Estou dizendo que é uma iniciativa que tem muitas ajudades. Eu, nossa localidade, principalmente, por exemplo, minha mãe é feirante, então ele tem um micro e pequena empresa, então a feira, ou que ele participa, está ajudado bastante em termos de rendimento e bata, também tem essa atividade, como só está trabalhando a transformação de produtos alimentares. Muito gostoso de estar ali, por ver que o desmame está bem. E da faca, eu obrigada, porque sempre o desmame está disponível, para mostrar a minha talento como tem. A minha esperança de beijo, graças a Deus, também, nunca tem mais de falar. Pessoas que estiveram presentes avaliam de forma positiva esta iniciativa. Para a nossa ilha é uma coisa muito importante, porque dinamiza a nossa cultura, está a mostrar como o povo de São Nicolau vive e como cada um é. Essa feira é dinâmica e consegue trazer pessoas de todo o canto do mundo. Porque é uma coisa que é preciso, pois bem, na lógica, que é só nacional, uma luta que são imigrantes, que estão de férias, que estão divertidos, que estão com o bom ambiente, que estão suspeitos. E nós esperamos o apoio, que é de continuar a ser feito todos os anos, porque é uma coisa que até produtos de agricultura, produtos de álcool feitos na nossa terra nacional, podem ficar suspeitos. A feira municipal está enquadrada no âmbito do 19º aniversário do município de Tarrafala.